A cerimônia com a entrega dos certificados aos agentes de segurança que representaram a corporação foi na Academia Policial Militar do Guatupé, em São José dos Pinhais. A formação teve uma carga horária total de 25 horas, com módulos à distância e presenciais. Com a conclusão da capacitação de prevenção à violência doméstica e familiar, o Estado conta com cerca de 10 mil policiais habilitados para atuar neste tipo de ocorrência em todos os batalhões da Polícia Militar do Paraná, além de reforçar as unidades que atuam especificamente na Patrulha Maria da Penha. A partir desse momento, nós temos a Polícia Militar, o louvo até pela iniciativa, ela terá milhares de policiais preparados e com a sensibilidade de atender aquela vítima, aquela mulher que está fragilizada naquele momento, em que foi vítima de uma violência doméstica. E também com medidas preventivas, como é o caso da Maria da Penha, com essas viaturas que estão sendo entregues hoje, vai vir a fortalecer ainda mais a repressão a esse tipo de crime. Essa parceria do governo do Estado, da Secretaria da Mulher com a Secretaria de Segurança, é importantíssima, porque você não atua só no efeito da violência, mas também na causa, o que está causando essa violência. O treinamento foi focado tanto no atendimento especializado de emergência, feitos a partir dos chamados via Central 190, denominada primeira intervenção, quanto no monitoramento das vítimas e dos agressores, após o registro dos boletins de ocorrência, chamada de segunda intervenção. Neste segundo caso, os policiais realizaram visitas domiciliares às mulheres, garantindo a elas maior sensação de segurança e inibindo possíveis reincidências dos agressores, que em muitos casos continuam a morar juntos. Então, nós estruturamos esse curso com várias matérias, várias disciplinas, voltadas a trazer para o policial um conhecimento essencial a respeito do enfrentamento da violência doméstica e familiar. Então, tem todo tipo de conteúdo, desde noções básicas a respeito da lei Maria da Penha, propriamente dita, quanto outras questões necessárias para a compreensão dessas questões, como, por exemplo, uma aula sobre comunicação assertiva, aspectos psicológicos do ciclo da violência, questões relacionadas às medidas protetivas de urgência, um pouco sobre noção de violência de gênero. Eu vejo uma grande mudança acontecendo aqui no estado do Paraná, isso graças ao olhar que se tem hoje, voltado tanto na proteção, quanto na garantia de direitos, como na promoção das mulheres do nosso estado. Eu entendo que iniciativas como essas fazem com que cada vez mais as mulheres paranaenses se sintam seguras e respeitadas. No evento também foram entregues oito novas viaturas para uso exclusivo das unidades Patrulhas Maria da Penha. Após entregar os certificados e as chaves das viaturas, o governador do Paraná, em exercício da Arcipiana, garantiu que o governo do estado continuará buscando alternativas para inibir a violência contra a mulher em diferentes frentes. Nessa distribuição de novas viaturas que foram feitas com esse curso, está sendo preparado um grande movimento no estado do Paraná em defesa das nossas mulheres. Vamos juntos, eu, você e a sociedade, de um modo geral, fazer com que as mulheres sejam defendidas, que cada um tenha seu direito respeitado. Claro que a nossa prioridade zero é o combate à violência, tanto que estamos realizando no nosso estado a campanha estadual Paraná unido no combate ao feminicídio, porque infelizmente isso não é uma exclusividade do estado do Paraná. O país tem números muito alarmantes na questão da violência doméstica, que vem inclusive trazida por uma questão cultural, junto com a história da mulher, mas que aqui no estado a gente tem dado grandes passos.